Música Sou preta nascida do barro, curtida em carvalho, mastigo limão Não faço sequer cara feia, sou monstro e sereia, sou rei pião Caminho, olho sempre pra frente, vou bem sorridente, estendo-lhe a mão Mas moço, se desco os altos, jogo tudo pro alto, não tem salvação Calião, estrada cumprida, projeto de vida, deu pra me enrolar Menino, olha, constante, nesse alto falante, nasci pra cantar Tentei de tudo na vida, mas nada serviu pra me endireitar Pedi ajuda ao meu santo e olha só em que canto eu vim me acabar De alive Tchau, tchau.